Certo, agora que nós já falamos sobre essas formas de afinações, eu vou falar dos mais fáceis, que é exatamente os afinadores. E existem basicamente dois tipos de afinadores, os afinadores digitais e os analógicos. E o que diferencia nisso, na verdade, são as leituras que são feitas nesses equipamentos. O equipamento digital nós conseguimos ver numa tela a informação digitalizada, o display digital. E o analógico, ele é usado um ponteiro. Existem alguns também digitais que tem um ponteiro, mas é um ponteiro digital. E quem, o microfone que recebe ou o captador que recebe a informação sonora, ele faz uma leitura digital, um computador reconhece e faz a leitura e te mostra no display. O analógico não, o analógico já é totalmente analógico, é um captador analógico que capta a informação e a partir de ondas elétricas, ele move o ponteiro para te mostrar em que afinação que está aquele som. Os afinadores, eles podem ser usados de várias formas no instrumento. Alguns podem ser apenas crimpado aqui, grampeado ao braço do violão. Outros são no próprio corpo do violão, essa parte aqui do violão. O meu tem essa partezinha aqui de madeira, porque foi o que fiz. Mas geralmente você pode encontrar violão elétrico com afinador aqui nele e alguns que são conectados no pedal. O afinador mais ideal que tem seria esse de clipe, para você grampear ele aqui no braço. Ou o afinador que é conectado, no caso o afinador que é no corpo do violão ou no pedal. Eu também aconselho você a usar alguns tipos de afinadores digitais, como esse daqui, que é no celular, é um aplicativo, que ele faz a mesma coisa que eu falei. Ele recebe o som e através de um ponteirinho que tem aqui, ou então alguma informação de tal número, o nome da nota que aparece aqui, você consegue achar a afinação do seu violão. Tem para celular, para tablet, Android... Bom, esse tipo de aplicativo, de afinador, é muito fácil de utilizar. Basta você chegar próximo do instrumento, bater a nota que você precisa e ver o que ela está chegando mais próximo. Como na tela que você pode ver, ele está aqui mostrando várias notas, está sendo reconhecido várias notas, porque eu estou falando e ele está reconhecendo essas notas. Então, o que você precisa fazer é estar no lugar mais silencioso possível, chegar próximo do seu violão e bater a nota e ficar olhando qual que é a nota que ele está tocando. Aí está Mi certinho, está vendo? Ele está afinado. Está bem próximo de 82.4, que é a frequência dessa corda. Vamos ver mais uma corda? Essa está um pouco acima, então nós temos que reduzir um pouco, soltando um pouco a corda, tocando novamente. Legal, nós já conseguimos afinar então duas cordas do violão usando o aplicativo. É bem mais fácil do que o diapasão, bem mais fácil do que você afinar de ouvido. O legal de você afinar com o diapasão de ouvido é que você vai treinar o seu ouvido. Bom, eu vou passar aqui para você uma informação, uma informação bem técnica para a gente tentar entender ao máximo, ter mais informação possível, das frequências que são tocadas em cada corda. A frequência que é emitida em cada corda como padrão, para poder fazer a afinação exata do violão, junto com afinadores digitais, afinadores analógicos, o que seja. A primeira corda, que é essa corda aqui de baixo, ela é emitida então 329,63 Hz. A segunda, que é a, perdão, a primeira é a Mi, a segunda é a Si, é 246,94 Hz, a terceira 196 Hz, a quarta 146,83 Hz, a quinta, que acorda lá, é 110 Hz, que é a metade não, mas é a metade da metade de 440 Hz, até retificando o que eu falei no começo, é a metade da metade, por isso que a gente afina ela com o diapasão. E a sexta corda é 82,40 Hz. Aquela dica que eu dei para você, quando afina de ouvido, terminar de afinar, afinar de novo, isso é válido até para os afinadores digitais, qualquer afinador, afinou, afina de novo, porque com certeza as outras cordas mudaram a tensão, então mudou a afinação de novo. Volta e reafina o violão. Essa afinação que eu passei para você, é uma afinação padrão do violão, mas existem também algumas outras afinações. Por exemplo, o cantor que canta muito alto uma música, quando ele vai para o palco, ele costuma, geralmente os cantores costumam, a pedir para reduzir a afinação do instrumento, para ele poder cantar sem forçar tanto. E ainda existem outras afinações, como o Open D, que é a afinação de sol aberto, a Open D, que é a afinação de ré aberta, a Open I, que é a afinação de mi aberta, e assim por diante. E tem as menores também. Bom, esse lance da afinação aberta, dessas outras afinações, é assunto para outras aulas, por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui. Aprendeu a afinar o seu violão? Bom, não, não tem problema, coloca aqui um comentário, fala qual que é a sua dificuldade, para que eu possa te ajudar. E é isso aí, essa é a aula de hoje. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo, favorita ele. E a próxima aula eu vou falar de um assunto que assusta muito os violonistas no começo da sua trajetória como violonista. Então fique esperto, já se inscreve aqui no meu canal, para que você receba todos os vídeos em primeira mão. Bom, eu estou deixando esse vídeo aqui para você também. Esse vídeo é uma videoaula que eu gravei numa série de 12 videoaulas de aula teoria, de música teoria. E nessa aula eu estou ensinando para você escalas, que é um assunto bem interessante para quem está aprendendo. Confere lá, assiste esse vídeo. Até a próxima aula aí. Xalão, xalão. Falou. Bom, hoje nós vamos aprender sobre a afinação do violão. O que é isso, menina? Eu vou pôr isso na... Foi gatinho, foi gatinho. Sabe afinar o violão? É... Violão... Violão é só uma corda que... Que fazer... E... Conserta... Conserta... Assim... E depois... É... Põe os bonequinhos assim... Assim, assim, assim... E depois toca. Essa foi a melhor aula de violão que eu já tive na minha vida. É... Quer filmar com o papai? Então você vai filmar. Agora você fica com o gato falando, brincando, conversando. Ela já apareceu. Agora deixa ela ir lá comer. Então vai brincar e sai da filmagem. Então vai brincar. Vai pedir perdão ou não? Uhum. Então fala. Espera aí, deixa eu pensar. Sim. Desculpa. Perdão. Tá perdoada, então. Perdão.